Fala galera, de volta com vocês em mais aquele super vídeo com mais uma super dica trazendo novamente o jogo Truck Simulator Pro USA, é isso aí, é o novo jogo que chegou aqui para celular é isso aí, eu vou passar aqui algumas dicas básicas para vocês, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui galera, algumas dicas básicas, da forma de como ganhar mais dinheiro, como você ganhar mais dinheiro, dinheiro mais rápido no jogo, então você vai aqui quando você vai comprar seus caminhões, você vai comprar aqui no caminhão por exemplo, uma barata aqui custa 250 mil, ou seja, compensa comprar de cara, tem a opção de alugar também, né, então seja, eu já aluguei aqui esse caminhão, tem outros caminhões aqui que você pode comprar, né, enfim, Rebox também é a mesma coisa, né, tem vários Rebox aqui, então vou passar algumas dicas para você, algumas dicas básicas mesmo para iniciantes, então é o seguinte, primeiramente, olha o que eu consigo você fazer galera, é o seguinte, para ganhar mais dinheiro, né, rápido, vamos lá na minha característica, você clica no seu avatar, é uma coisa nova, né, que tem no jogo, clicou no seu avatar aqui, vai aparecer essa opção, ali em cima ali tem habilidades, né, então a medida que você vai ganhando experiência, você vai ganhando pontos, né, então tá aí, né, transporte de longa distância, né, transporte de curta distância, é mais ou menos igual o Eurotruck e o America Truck Simulator, né, motores eficiente, né, onde o combustível fica mais barato, piloto de corrida, né, multas menores menores, né, é bom também porque as multas são muito caras no jogo, né, esse aqui eu não recomendo muito, né, porque eu sempre paro para dormir, porque eu gosto de rodar só de dia, né, que é o coruja, o coruja noturna, né, que vai aumentar, vai aumentar o, vai diminuir o cansaço do motorista, mas eu sempre paro para dormir para ficar de dia e gosto de rodar de dia, então esse aqui, e eu não recomendo, né, mecânico, né, reparos mais baratos e piloto automático, né, também é uma coisa legal porque você posta, exemplo, você quer ir de um lugar para o outro sem dirigir, né, você vai com piloto automático, mas é o seguinte, eu conselho aqui você aumentar o lucro, né, aumentar o lucro e diminuir a despesa, então é ideal você tá aqui para você ter mais sucesso, você ter mais dinheiro, o dinheiro mais rápido, né, então eu recomendaria aqui transporte de longa distância, né, que é acima de 322 km, né, por enquanto eu ganho aqui só 3%, né, mas eu vou desbloquear um pouquinho mais, é transporte de curta distância também, né, que essas coisas, essas viagens abaixo de 161 km também, né, mas a de curta, a de longa distância eu acho melhor, porque é difícil você achar uma, 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 hoje tá difícil achar uma viagem de menos de 161 km, né, mas é bom também acostumar achar, né, motorista eficiente também é bom, né, porque vai aí, o combustível fica mais barato, né, as multas eu recomendo colocar pelo menos aqui 10%, né, e também os reparos, né, o caminhão querendo ou não, o caminhão vai, vai, vai danificar um pouco e você, é bom você economizar, então o ideal aqui é você aumentar os lucros aqui em cima e também diminuir as despesas, né, com mecânico e com abastecimento, né, tá, a forma de você ganhar dinheiro, e é o seguinte, uma outra coisa legal é o seguinte, é você fazer esses capítulos, né, pode olhar que tem uns capítulos aqui, já tô no 10, né, já tô no 10, eu preciso aqui transportar 3 plásticos, né, já transportei um, né, e lembrando que cada reboque transporta, é, produtos diferentes, então é o seguinte, galera, então eu já fiz aqui, ó, já adiantei aqui alguns, legal, quando eu desbloquear o 10, no 11 aqui já tem um, um que é só coletar, né, aqui no 12, olha aqui, já tem 3 prontos aqui, vai ficar faltando somente transportar materiais refinados, né, já vou coletar aqui, então é bom você fazer isso, isso aqui pode olhar que já tem quase todos prontos, né, já tem muitos aqui que tá prontos já, né, recompensas diárias, né, você vai aqui, ó, né, onde tá esse mais, aqui, onde tá aquele ouro aqui, clicou nele, e todo dia você vem cá e pega a sua recompensa, que é essa recompensa diária, já peguei hoje, né, mas aí falta 12 horas pra pegar novamente, nessa primeira opção aqui, então você pega todo dia, essa é a recompensa diária, e você vai fazendo esses capítulos, né, aqui que você vai ganhar uma recompensa legal, e também depois você vai aqui em mapa, em mapa, né, em mapa tem essa opção de tarefas, né, e aqui tarefas também você vai ganhando essa moeda americana, né, ideal, você fica sempre de olho aqui, porque essa moeda americana você compra empresas, né, você compra empresas, você pode melhorar ela, e essa emprega vai te dar trabalho, né, vai te dar trabalho pra você transportar uma certa carga, e você atualiza, melhora ela, porque vai te dar uma bonificação também, né, nessas cargas aí, e, enfim, né, então é legal você pegar esses números americanos pra você comprar também as suas empresas, aí você vai te comprar também posto de combustível, legal, bacana, galera, então, o foco nisso aqui, né, nessas, nessas coisas aqui, pra você tá ganhando dinheiro mais rápido, certo, outra coisa também é o seguinte, em vez de você comprar o seu caminhão, você aluga o caminhão, né, e aluga também, é, todas as, você é bom você alugar todas as cargas, né, que der pra alugar aqui, pra você fazer as missões, então vai ter missão aqui que vai ter exemplo, quer ver, vai ter aqui, por exemplo, tô aqui, transportar plástico, né, preciso de um rebote de transporta plástico, se eu for comprar, cara, é muito caro, até melhor você alugar, né, e tem outra aqui, por exemplo, o transporte de materiais refinados, então vou precisar de uma carga e transporta esse tipo de metais refinados, eu preciso aqui transportar material refinado de novo, preciso aqui transportar plásticos, vou ver aqui, mais pra frente eu vou ter que transportar papel, tá vendo, transportar cosméticos, e como que eu sei a carga que transporta isso, então você vai lá no revendedor, né, e aqui é o seguinte, quando você clica aqui em cima no rebote, exemplo, aqui é universal, né, que vai transportar aqui, vai transportar vários tipos de coisa, esse que vai transportar mais é papel, cara, então o seguinte, papel, cadeia, móveis, né, papel de novo, não, tecidos e plástico, então é esse aqui que eu transporto, esse tipo de material, vamos lá, o freezer, freezer eu vou transportar peixes, né, frutas e alimentos perecíveis, né, então que eu vou transportar com freezer, o wood trailer madeira, né, wood trailer esmal container, vou transportar papel, vou transportar lã, vou transportar plásticos, vou transportar serrinha, né, lá que contém, então aqui tem todas as informações, peças de avião, peças de máquina, plásticos, serrinha, então aqui tem as informações, então é ideal você, é ideal você alugar essas cargas, pra você tá fazendo essas missões, não pra alugar não é tão caro, cara, pra comprar é o problema, né, pra comprar aqui, é 45 mil pra alugar, não, até que não é tão caro, cara, até que não é tão caro, deixa eu ver aqui, comprar, não, esse aqui eu acho que eu penso comprar, cara, acho que eu penso comprar aqui, mas eu tenho que ter um nível 6, né, porque pra alugar é caro, aqui eu mudo minha opinião, né, é bom você comprar, 40 mil, olha aqui, esse aqui já é bom alugar, cara, é bom alugar esse aqui, porque olha, pra alugar é 12, pra comprar é 40, né, esse aqui, pra alugar é 5, pra comprar é 40, esse compensa alugar, agora é isso aqui que eu penso comprar, tá vendo, pra alugar, é 30 pra comprar é 40, né, então esse aqui eu penso comprar, cara, né, então, ou seja, mas de qualquer forma é ideal você ter todas essas, esses rebox pra você fazer essas missões, né, pra você terminar esses capítulos aqui que vai te dar um bom dinheiro, né, então é o seguinte, então é isso aí, então, né, depois que você fizer esses capítulos, são 30 capítulos, né, depois que você fizer esses capítulos, né, que você recomenda, coletar aí bastante dinheiro, aí sim, aí você vai comprar seu caminhão, né, você vai ter bastante dinheiro, aí você não vai, talvez, não vai, não sei se vai lançar mais capítulos, né, nessas novas atualizações, se lançar você faça, né, mas se não lançar, aí você pode comprar seu próprio caminhão, né, que obviamente você vai conseguir mais dinheiro com seu próprio caminhão, bom, lógico que vai ter a despesa e tudo mais, né, até que nesse caminhão alugado também você tem despesa ou ele, né, então não vai achando que vai ficar livre de despesa, não, porque não fica, não, a diferença é que você vai ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né, então é o seguinte, agora é o seguinte, uma outra dica que eu vou dar pra vocês é o seguinte, é pra pegar a melhor, a melhor carga, né, com a melhor carga, eu preciso transportar plásticos, eu preciso fazer essa missão pra terminar aquele capítulo, né, pra desbloquear o capítulo 11, eu vou pegar aqui e dirigir, né, ou então você vai no mapa mesmo, não tem problema, tanto faz, né, então aqui dirigir, é, então vamos lá, deixa eu ir até ali no ponto, não, 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 não é nem preciso, né, não é nem preciso no ponto, porque eu tenho que ficar no mapa, mas vamos ver aqui, vamos ver aqui se tem alguma, olha aqui, tem uma, transportar peixes, né, tá pagando aqui, a distância é 699km, tá pagando 2998, tá bom, cara, tá bom aqui, tá pagando bem, né, mas vamos supor, eu quero olhar mais cargas, será que tem uma carga aqui perto, né, que paga mais, o que eu vou fazer, eu vou clicar no mapa, cara, clica no mapa, e aqui tem missões de entrega, missões de cargas, todas são, né, você pode fazer, então olha lá, missões de entregas, o que eu olho aqui, cara, eu olho que tá pagando 1km, não que tá pagando o máximo, eu olho que tá pagando 1km, ele tá pagando 39km, ele tá pagando 39 centavos 1km, esse aqui tá pagando 53, tá vendo, embaixo aqui, não consigo marcar lá embaixo, não consigo marcar lá embaixo, cadê o ruim aqui? Ah, Jesus! Ah, deu ruim, cara, vou só voltar lá, você vai voltar no início, é, eu vou voltar no início, mas vamos pegar mapa de novo aqui, só pegar no mapa aqui, tá vendo, a terceira opção, clicou em mapa, e aqui você vai ver onde eu tá, eu tô aqui na cidade de Moses Laker, né, Moses Laker, o que que eu olho, cara, eu olho se tem uma missão, que comece em Moses Lake, né, tá vendo, igual tem essa aqui, aqui Moses Lake, porque não adianta pegar uma viagem longa, se acionar essa aqui, mas tem que ir lá longe buscar a carga, não compensa, eu olho que tá aqui perto, ou que tá na cidade vizinha, né, eu posso olhar também, qual a cidade vizinha que tem aqui, eu tenho aqui Spokane, Spokane só, né, eu acho, e a Lembrando também tá perto, às vezes te pagar, se te pagar alguma coisa que paga bem, compensa, mas, mas, tem que pagar muito bem, porque eu vou ter que deslocar aqui de Moses Lake, né, não tá aqui do lado, Spokane tem compensa, vamos lá, se tem alguma coisa, então, vamos lá, ó, tem aqui Spokane, né, porque tá pagando 39, pro KM não compensa, essa aqui tá melhor, de Moses Lake, tá pagando 53, aqui, centavos, digamos assim, por KM, ele tá pagando melhor, né, tem outra aqui de Spokane, tá pagando 39, KM não compensa, Eleburn, tá pagando 39, KM, a outra aqui, especial, não tem, vamos ver, missões de entrega, de cargas, Spokane, tá pagando, ó, aqui, tá pagando, vou ver aqui, cara, mesmo assim, a melhor mesmo, aquela, de transportar peixes, né, tá pagando aqui 42 centavos, tá vendo, essa aqui, tá pagando 42 centavos, pro KM, só que a de 53 é melhor, né, Spokane tá do lado, né, e, e, e essa de 53 tá aqui, já tá aqui, né, e essa de, Spokane tem que deslocar, até Spokane tá aqui do lado, né, mas, além de tá pagando menos, tem que deslocar, né, então é isso aí, então melhor mesmo, seria, essa missão aqui, mas, eu sempre olho aqui, às vezes, tem, aqui é uma missão especial, né, aqui, obviamente, tá pagando melhor, né, então, qual que aceitar, tá pagando melhor, então, eu sempre, às vezes, costuma ter uma missão especial do lado, né, então, ao invés de você pegar a missão comum, você pega a missão especial do lado, beleza, galera, então, essa dica básica, que eu vou mostrar pra você agora, como que engata, não, não, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui, dicas básicas, né, para quem está nesse ângulo, então, é um small container, então, assim, não tem, não tem segredo, né, mas, só mostrar, como que faz aqui, você vai colocar, até aparecer aquela letra, vai aparecer a letra, quer ver, vai aparecer, o conectar reboque, você vai conectar reboque, você vai desligar o motor, né, desligou o motor, vai apertar, onde está essa janelinha, com a setinha para a direita, que é para sair do caminhão, tá vendo, e aí, você vai conectar o caminhão, você vai até aqui atrás, vai até esse ponto branco, clicou em conectar, clicou de novo aqui, em conectar, e vai descer aqui, aliás, vai subir, o suporte aqui, da carga, clicou para subir, o suporte da carga, agora, é só subir no caminhão, e levar ao travesti, não chega lá, você tem a opção, de, eu não vou fazer aqui agora, porque é 353 km, né, mas, chegou lá, você, desligar, vai fazer a mesma coisa, que eu fiz aqui, porém, você vai ter a opção, você vai escolher a opção, de parar de ré, parar de frente, assim que você chegar, assim que você chegar na portaria, já vai aparecer a opção, você vai escolher a opção, que você quer, se você, é como se fosse o aerotruck, a opção parar de ré, que é a primeira opção, a opção do meio, é parar de frente, e a última opção, você não vai, não precisa você estacionar, porém, você não ganha bônus, não ganha experiência, né, então, o ideal é parar de ré, que você ganha mil de experiência, aliás, mil de moeda, e cinquenta de experiência, beleza, então, é isso aí, ele chegou lá, você vai fazer aqui, você vai ser acionado de ré, colocar lá na área quadrada, como se eu pôr, como todos os jogos, simuladores, você vai fazer a mesma coisa, que eu fiz aqui, de ligar o caminhão, descer o caminhão, ir lá e desengatar, o reaboc, que é a mesma coisa, que eu fiz agora, aqui para engatar, beleza, então, não tem segredo, é um vídeo que eu, depois eu passar mais dicas, né, de assuntos específicos, aí, aqui mesmo, é só uma dica básica, né, de como ganhar mais dinheiro, de você aumentar a sua habilidade, e também aí, como você escolher, as melhores rotas, bacana galera, então, aquele grande abraço, até o próximo vídeo, até a próxima live, desse joguinho fantástico, para celular, é isso aí galera, valeu, fui!